Ok, pessoal, oficialmente, boa noite a todos. Meu nome é Adilson Florentino, algumas pessoas já me conhecem aqui, alguns me conhecem pessoalmente, outros me conhecem de eventos na internet, de blog. Eu sou instrutor Cisco, eu sou CCAI, o antigo instrutor Net Academy. Eu tô na estrada aí desde 2001, cara, na verdade o meu CCNA é de 2001. E dali pra cá, são quase 20 anos, tô ficando velho já, né? São quase 20 anos de estrada aí. Trabalhei em várias Net Academies ali, né? Trabalhei no Senac, na Consolação, por muitos anos. Trabalhei por IBTA, já passei pela Fundação Bradesco também, já fiz vários trabalhos como instrutor Net Academy, né? Com o nosso CCNA, quando começou aqui no Brasil, os módulos da Network Academy, os quatro módulos de 72 horas, né? 280 horas de formação. E de 2010 pra cá, eu comecei a atuar também como instrutor de Learning Partner, né? Tirei o CCSI, que é o instrutor oficial daqueles cursos rápidos, né? Cursos de 40 horas, os cursos oficiais pra empresa aí. Então eu já tô aí há praticamente 10 anos também como instrutor de Learning Partner. E nesse tempo todo, eu vou ser sincero pra vocês, eu nunca vi uma mudança tão radical, né? Nas certificações como as que aconteceram agora, no último dia 24 de fevereiro, né? Com relação às certificações da Cisco. O meme mais legal que eu vi, né? O pessoal tava comparando assim, colocava o Thanos, né? Dando um estalo na manopla do infinito. E um monte de certificação CCNA assumindo, né? E foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, CCNA de wireless, CCNA de vários sabores aí, meio que derreteram, sumiram, né? E aí ficou a carreira de Enterprise. Que é essa carreira, né? Onde você tem lá CCNA, CCNP, CCIE de Enterprise. Na verdade, o Enterprise, ele é uma junção do antigo route switching, design e wireless. Então você tem aí vários mundos que se convergiram numa coisa só, que é essa carreira de Enterprise. E uma outra coisa muito interessante que aconteceu, né? O CCNA deixou de ser pré-reque, né? Deixou de ser pré-reque pra essa carreira. Então agora você pode ir direto pro CCNP. Só que o CCNP não é mais como a gente tava acostumado, né? A gente tá acostumado lá com os três módulos, né? Rout, Switch e T-Chute, né? Não, isso, como diria Padre Quevedo, não existe mais. Não rola mais, não existe. O que acontece? O CCNP Enterprise, agora, a Cisco, de todas as mudanças que ela fez, o que eu acho que foi mais legal foi acabar com o gap que tinha entre o CCNP e o CCIE. Quem fez CCNP aí, até o ano passado, né? Deve se lembrar, né? E principalmente quem fez CCNP e depois quis colocar o pé no IE, né? Fazer a prova de writing e começar a carreira pra CCIE, começou a sentir o gap que havia, né? Tanto é que nós havíamos criado um curso, aos dois, três anos, que estávamos ministrando, que é justamente focado na prova de writing, porque tinha muita coisa que o cara fazia, não fazia no CCNP, né? Não era cobrado no CCNP, multicast, uma série de outras coisas ali, e que quando chegava no CCIE, o cara tinha que estudar, né? Então, e você tinha que fazer assim, pra se tornar CCIE, você tinha que fazer uma prova writing, pra depois fazer o laboratório. Agora acabou isso, né? Agora, o que a Cisco fez? A Cisco criou uma prova, que é chamada de ENCOR, Enterprise Core, tá? E o que essa Enterprise Core, ela faz, né? Ela, na verdade, ela é o pré-rec pra ser CC, IE, Enterprise, né? E também é obrigatória pra você ser CCNP, tá? Obrigatória do CCNP Enterprise. Então, agora, tanto IEs quanto NPs vão ter uma base comum, um currículo único, né? que é justamente esse conteúdo do ENCOR, que ele é mais rico do que eram as antigas provas, né? Tem bastante conteúdo novo. E agora são dois públicos aí, né? Tanto a galera, tanto a galera que vai fazer ENP, quanto que vai fazer IE, precisa começar pelo Enterprise Core ali. Como é que funciona? Se você quer ser CCNP apenas, então você tem que fazer a prova do ENCOR, que é o exame do ENCOR, que é o primeiro, né? Que te dá a base da track de route switching, wireless design, tudo isso junto, que é chamado de Enterprise hoje. E aí você pode escolher um exame eletivo. Então, assim, o que seria mais perto, o que seria mais perto do antigo CCNP seria isso aqui, né? Você vai fazer o ENCOR mais o ENARCE. Mas se você quiser, você pode ser CCNP com apenas dois exames hoje, né? Você pode ser CCNP com ENCOR mais qualquer uma dessas coisas. Só que você vai ser um CCNP especialista numa determinada solução, com uma determinada ênfase. Você pode fazer o ENCOR mais o ENARCE, você vai continuar sendo o clínico geral de route switching, né? Especialista de route switching. Mas você pode fazer o ENCOR mais NSWI aí, que é o CCNP com SD-WAN. Pode fazer algo voltado para design, para wireless, tanto para operations design quanto... Operations wireless quanto design de rede sem fio também. E tem até uma prova de automação, né? mais voltada aí para DevOps no mundo no mundo enterprise. Então você pode fazer com dois exames, você agora se torna CCNP. Ou então você faz o ENCOR e aí você decide se vai partir para cima dos labs ou se vai partir para um dessas áreas de concentração aqui, tá? As provas também ficaram um pouquinho mais caras, né? 400 dólares o exame, né? Ficou um pouquinho mais pesado. mas ao invés de você fazer três provas com duas, você já se torna CCNP. Bom, então o nosso foco inicial é trabalhar em cima do exame do ENCOR. O que a gente fez ali, tá? Eu ainda sou instrutor do Network Academy, né? Fiz uma parceria lá com o pessoal do SENAC de Porto Alegre para poder ministrar cursos oficiais na academia e o que acontece? Hoje no mundo NetAcad a gente já existe aí uma um curso que é o CCNP Enterprise que é na verdade o curso do ENCOR, né? O Enterprise Core. Então é um curso NetAcademy quer dizer ele é criado para quem já fez o NetAcademy, né? ele é um curso e a sugestão é dar em 72 horas formateio dessa forma com nove encontros de oito horas é uma carga grande, né? Praticamente o dobro dos cursos normais mesmo o Learning Partner ela faz curso de 40 horas, né? Uma semaninha de cinco dias de oito horas. Então 72 horas é quase o dobro disso. Tem vários laboratórios montados tem vasto conteúdo para poder estar explicando tem as provas intermediárias prova final de módulo, né? Toda a estrutura do NetAcademy para que o aluno consiga mensurar como que está indo o seu desempenho. Então assim eu aproveitei essa questão em março, né? Eu já tinha visto ali que que o curso de Core já estava disponível no NetAcademy nós criamos ali lançamos um curso pelo blog pelo NetFinders Brasil, né? Justamente oferecendo a questão do do curso de Core deixa eu pegar aqui era justamente isso daqui era o preparatório o CCNP CCIE para o exame de Core o 350 401 havia colocado isso nós começamos ele realmente aí no dia 21 de março tá? A gente realmente começou hoje a gente tem nove alunos só que assim esse curso ele foi todo formatado na época para ser presencial eu tenho um escritório lá na na República perto do metrô República acho que algumas pessoas já foram meus alunos me conhecem de lá também perto da antigamente onde tinha lá perto do Mackenzie onde era o Senac da Consolação e eu planejei o curso todo presencial e o que aconteceu no meio do caminho? Uma coisa chamada Covid-19, né? E aí o curso o curso presencial teve que ser convertido para a modalidade online e tempo real tá? Então a gente já está eu ministrei os cursos no dia 21 no dia 28 já já tinha começado nessa época a partir da segunda quinzena do mês de março esse já praticamente os encontros as aglomerações já estavam já estavam sendo proibidas aí né? a gente fez desde o início o curso online em tempo real usando essa ferramenta aqui que é o Zoom tá? E tá ok a gente tá com com o pessoal acompanhando e aí o que que acontece né? A gente teve algumas pessoas que desanimaram um pouco por essa questão do curso ser online né? Assim o pessoal queria ver aquela história do olho no olho né? Então eu comecei a pensar em algumas coisas que eu poderia tá fazendo pra poder melhorar a nossa nosso relacionamento na verdade o criar encontros extras né? Pra tornar isso mais interessante e aí eu me lembrei desde o ano passado né? Tem os ex-alunos aqui o Osvaldo que eu acho que tá por aí o Vinícius né? Ele já tinha me falado por que que eu não faria porque se não seria interessante fazer alguma coisa num esquema de mentoria em que a gente tivesse encontros semanais que a gente poderia estar falando de assuntos relacionados aos exames fazendo lab falando sobre um assunto específico né? Criando conteúdos adicionais relacionados a carreira de enterprise agora né? Na época eu achei bastante interessante e agora com o advento do coronavírus né? Eu percebi que seria ideal colocar esse plano em prática agora né? Até pra poder fazer com que o pessoal aqui o curso cursos online hoje estão ainda né? Até a pandemia passar são proibitivos ali né? Ficar com todo mundo fechado no ambiente um juntinho do outro e por oito horas então a ideia era expandir no mundo virtual essa questão e aí veio a ideia da mentoria né? Então assim o que que qual que é a ideia né? O que que eu pensei para poder agregar valor ao curso e rodar uma mentoria em paralelo ao curso sim porque o curso em core ele está rodando tá? Então em core ele ocorre todos os sábados ele ocorre todos os sábados das nove às dezoito algumas pessoas que que na época eu ofereci o curso de em core um dos problemas era justamente ter aula aos sábados eu tinha até amigos que eram instrutores inclusive também né? E pra ele era difícil né? Ficar o sábado o período todo fora fora do do ambiente de trabalho né? Então e aí também não puderam fazer um em core na época por conta disso então a ideia era procurar criar um meio termo ali né? Então o que que acontece? Nós já tivemos aula nos dois primeiros sábados tivemos aula no dia 21 no dia 21 eu dei uma visão geral de da parte de camada 2 como a gente pode ver aqui no roteiro né? Falei a respeito de Spanetree VLAN Trunk Ether Channel toda a parte de L2 no dia 21 de março eu fiz isso tá gravado a gente tem uma aula a aula 2 que foi no dia 28 último sábado aí foi uma aula de roteamento né? IP Route Essentials basicamente o SPF e IGRP para IPv4 e IPv6 então o curso tá bem no começo propriamente dito a gente fez dois duas aulas basicamente falando de configuração de L2 e roteamento interno IGP sábado agora hoje é quinta-feira que eu tô gravando esse vídeo daqui a dois dias nós vamos fazer a aula DBGP que é a aula 3 e depois a gente vai continuar como tal roteiro que é o S Wireless SD-WAN SD-WAN Access ferramentas de medição segurança SDN programabilidade Python noções básicas de Python então na verdade assim os conteúdos novos ainda vão ser colocados então se alguém aí eu pensei bom se alguém quisesse começar agora bastaria que ele pudesse assistir as primeiras aulas gravadas e aí poder continuar conosco a partir daí e poder interagir em tempo real conosco em relação a essas aulas e eu fiz isso eu conseguia se não me engano mais duas pessoas vieram aí a partir da segunda aula a gente já teve um pessoal que começou ali e aí eu resolvi procurar estender isso para mais pessoas gostaria de ter mais pessoas aí no curso e procurei pensar no que eu poderia agregar de valor para compensar a experiência online e deixar essa experiência online de forma mais rica então a primeira coisa que eu pensei foi justamente colocar aulas de essa mentoria com vocês então a ideia é toda quinta-feira que é a partir de hoje eu começaria eu pegaria tópicos por exemplo eu poderia pegar fazer um laboratório extra sobre um dos tópicos que aconteceram na semana passada ou discutir um assunto interessante a respeito disso e poder ali acrescentar valor ali porque o que acontece o curso de Encore ele é bem corrido pessoal para vocês terem uma noção a gente tem pessoas aqui que fazem o curso são alunos acho que tem alunos que eu convidei que estão aqui então eles não vão não me deixam mentir que realmente praticamente é muito conteúdo a gente já tem lábios prontos para estar fazendo mas assim para expor os conteúdos são em média cinco apresentações no mesmo dia fora os laboratórios que são feitos então eu senti que as pessoas tinham assim faltava um espaço para maior interação e a ideia da mentoria é essa a ideia da mentoria é acompanhar as pessoas e poder melhorar essa experiência então a proposta da mentoria do bem cor é o que é fazer um pacote então assim eu tenho o curso o curso em tempo real está rolando aos sábados e vai continuar rolando aos sábados tá quem fosse entrar agora né ele já poderia por exemplo a partir desse sábado agora já começar de cara com o BGP que nós já estamos rodando e poderia assistir as duas aulas de L2 e de L3 né em modo gravado e depois a gente poderia e depois ele poderia continuar aí com a gente em tempo real né e aí mas agora eu estou colocando o que essa questão da mentoria com encontros toda quinta noite aí eu estava pensando hoje eu vou fazer apenas uma uma hora porque é mais a apresentação da ideia né mas a ideia é fazer pelo menos aí duas horas duas ou três horas de duas a três horas aí tipo das 19 às 21 às 22 horas sempre com um tema novo relacionado a parte dos labs né de 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 ccnp barra ccncore né eu acho que isso já vai ser bastante interessante uma maneira de a gente poder fazer networking maneira de a gente de repente falar assuntos fora da caixinha que estão além ali do curso e eu pensei mais uma coisa que é o mais importante é pra ter valor agregado aí no nosso pacote que é o seguinte é fazer um encor simulation day aos moldes de um evento que eu já faço eu não sei se vocês já tinham visto quem já viu na internet lá o CCNA simulation day chegaram a ver isso viu algum spam meu que eu coloquei a respeito do CCNA simulation day o o simulation day é um é um é um exame anual que eu faço né geralmente eu pego arrecado doações da galera né tipo 50 reais ali e quem quem participa quem colabora eu faço sempre um exame em média 50 questões ali no caso do CCNA né e e esse cara é que que contribuiu ele vai fazer um simulado e e eu faço o seguinte quem tira a maior nota tem a tem o exame custeado na faixa então o cara entrou com 50 reais os 50 reais dele é entrou no bolo fez uma vaquinha virtual e ele é usado pra pagar o exame de do ganhador daquele do cara que tirou a maior nota no exame aí isso é uma coisa que eu venho fazendo há alguns anos já pra vocês terem uma noção a gente já tem aí é sete pessoas que ganharam sete ganhadores dos do simulation day de todos os anos aí que tiveram o exame bancado pelo blog tá que tiveram zero custo e aí eu pensei né bom eu gostaria de fazer algo similar pra galera que tá fazendo aí o o o meu curso do 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 pela pela hora da morte né o dólar hoje ele está praticamente cinco reais o exame do encor são quatrocentos dólares ou seja se você for ver você vai desembolsar nada mais nada menos que dois K em reais né aproximadamente pra fazer apenas o exame do encor se você vai partir pro CCNP ou vai partir direto pro IE né isso já seria um bom pontapé inicial né já ajudaria bastante aí eu fiz as contas bom eu vou fazer o seguinte se eu separar aí cinco por cento do que a galera paga no curso e eu separar esse cinco por cento pra um fundo pra bancar um exame encor o que que eu o que que a gente leva em consideração se eu tiver vinte alunos e eu e eu pegar cinco por cento do que os caras pagaram hoje esse curso de encor ele tá na casa dos dois mil reais tá exatamente isso o pessoal na casa dos dois mil reais então cinco por cento disso dá cem reais se eu tiver vinte alunos e eu e eu pegar separar cinco por cento do que eles pagaram pro exame eu pago um exame de cor então a ideia básica é essa fui ver hoje a gente tem em termos de alunos eu tenho ali se eu não me engano nove alunos pagantes aqui eu tenho nove alunos que estão assistindo aos sábados e pra esse pessoal eu vou estender a parte da mentoria pra eles dentro do conteúdo que eles já pagaram então assim também não é obrigatório quem puder além de estar acompanhando o curso de sábado das nove às dezoito a gente vai ter esse período aí nas quintas feiras à noite pra poder ou complementar fazer um lab adicional ou discutir um tópico a gente tem um fórum no curso onde as pessoas podem estar participando a gente poderia usar por exemplo o fórum pra fazer uma enquete pra ver o que a maioria do pessoal gostaria de ver a mais extra que a gente poderia brincar aí na quinta-feira ou tratar de assuntos gerais aí relativos ao conteúdo do exame então assim pros alunos que estão não tem um custo nenhum adicional já entrariam nisso e com isso que eu conseguiria expandir o número de alunos né e com isso eu conseguiria aí também bancar o exame uma das coisas que as pessoas que me procuram obviamente o que acontece pessoal nós tivermos 20 alunos a gente vai ter um dia eu tinha agendado previamente por exemplo dia 28 do 11 isso daqui é um sábado porque a gente teria aí vários meses pra poder trabalhar a gente está em temos praticamente todo mês de abril ainda então de abril até novembro a gente tem aí vários meses né mais de seis meses aí onde a gente poderia estar trabalhando esse conteúdo e aí o que acontece o pessoal teria um simulado e uma competição ao mesmo tempo aí né olha só que coisa bacana né que eu pensei se o exame vale 400 dólares vai dar mais ou menos 22k né o ganhador do exame praticamente teve o curso de graça né ou seja ele pagou 2k e vai ter 2k com a prova obviamente nem todo mundo vai ganhar mas os outros 19 que não forem os ganhadores vai ganhar experiência de fazer o simulado também né e de se preparar e de repente a ideia de simulado é justamente emular o número de questões do exame o tempo do exame né eu consigo nas ferramentas do Moodle gerar um ambiente com relógio com cronômetro que faz a correção então é assim é uma experiência a mais para o aluno para que ele possa se preparar para o exame porque uma das coisas que eu vejo pessoal é assim a grande maioria da galera que estuda e reprova reprova porque não conseguiu administrar bem o tempo gerenciar bem o tempo então acho que essa ideia do simulado também é uma coisa bacana para que as pessoas consigam justamente isso consigam emular essa questão consigam poder ver como estão se tem que se policiar para responder mais rápido ou mais devagar ou como vai ser por enquanto do Encore a gente não tem ainda ah uma coisa diferente no final dessa apresentação eu vou estar compartilhando com vocês aí um simulado do exame para que vocês dêem uma olhada mas por enquanto por exemplo só tem questões de múltipla escolha só que são 100 questões de múltipla escolha então gerenciar o tempo nunca foi tão tão necessário quanto agora então é isso pessoal então basicamente a ideia eu tenho para vocês terem uma noção tinha falado para vocês o curso está no ar eu tenho eu tinha criado um ambiente deixa eu pegar aqui o ambiente do NetFinders preparatório CCNP CCIE Core para quem fez aí algum curso do NetAcademy antigo a gente está mudando a plataforma hoje a gente já está fazendo as gravações com o Zoom e integrando direto no Moodle que antes o pessoal tinha que ir lá fazer a inscrição no Isaiquio para poder assistir os vídeos todos os vídeos já estão na plataforma então por exemplo aula 1 que a parte toda a parte de L2 configuração de L2 manhã e tarde já está disponível para a galera assistir a parte do roteamento e de RP ou SPF nos mundos V4 e V6 também está disponível se a gente tem a 8 horas um pouquinho menos porque a parte que o pessoal está fazendo lá eu corto onde deixei mais a teoria mas praticamente é umas 5, 6 horas de gravação de conteúdo teórico está disponível das duas primeiras aulas e a gente vai continuar a partir desse sábado a gente já tem BGP e aí vai continuar o roteiro como tinha colocado lá no blog para vocês então a proposta é fazer um pack com essas três coisas aí o curso já está rolando o curso é aos sábados quem adquirir a mentoria tem opção ou de assistir as aulas gravadas ou de acompanhar a mentoria em tempo real a partir da terceira aula como já está rolando agora vai poder vai poder acompanhar na quinta-feira esse meu plantão de dúvidas esse meu acompanhamento aí no fórum eu vou deixar a liberdade também das pessoas se quiserem também mandar mensagem para mim quiser discutir a respeito de plano de carreira fazer os exames se tornar CCNA ou CCNP o que você acha melhor tecnologias a gente pode discutir tudo isso na mentoria com relação a essa carreira de enterprise então acho que é um ambiente complementar para o curso e isso a gente estaria fazendo todas as quintas-feiras e em paralelo a isso o pessoal que adquirisse estaria fazendo seria um potencial inscrito do Simulation Day no finalzinho do ano porque as pessoas tinham me perguntado mas será que eu consigo mesmo prestar e passar no exame então a melhor maneira de verificar se você consegue passar é fazer um simulado no final basicamente essa proposta eu vou fazer o seguinte a gente está com eu quero terminar por volta das 8 horas porque eu sei que tem gente que vai fazer outros eventos tem outras atividades eu vou fazer o seguinte eu vou abrir para que o pessoal possa tirar dúvidas eventuais a respeito disso tchau Obrigado.